Salve, salve rapaziada, ai caralho Eu ia rir muito velho E rapaziada, tranquilidade com vocês aí O moleque tá rindo aqui ó, o membro da Edlight tá rindo aqui, o Elizin Tá rindo de mim só porque eu comecei o vídeo estranho rapaziada Começou a rachar o bico aqui de mim Rapaziada, vai tá dando um fuga aqui eu e ele Ele me chamou pro x1 aqui, eu falei, então bora então Aí vai ser o que, 5 minutos de cada rapaziada, dando fuga PG, fechou? Então, né, vai meter várias fugas aí Ele vai fazer fuga né, eu vou perseguir Aí depois eu que vou dar fuga nele Então, Elizin, vem aqui pôr HP Vamos ver se é bom mesmo Vamos embora, vai lá, mete mancha meu parceiro Vamos ver rapaziada Tô com medo, tropa Ele falou que vai me amassar, vai me deixar de lado Vai me estru... Você é louco, eu fiquei até com medo dele ó Já errou primeiro, já, hein 5 minutos, hein, mano Vamos ver, vamos fazer podcast aqui na... Nos PG, hein Se errar isso aí, vai ficar pra história, hein Errou o que, parça? Acertei, parça Não, acertei também Não, mas eu não acertei Eu acertei lá em cima do outro prédio Eu sou rast... Eu sou monstro, tá ligado? Porque só... Eu falei que eu ia acertar lá em cima, não? Não, não, beleza Como não tô na bota, pô? Sei onde cê tá... Ah, é? Não sei? Ah, cê vai ver no vídeo, cê vai falar Caramba, Bob, cê é monstro meme, hein? Olha pra trás Ah, não, não é lá Ah, mano, eu só tenho mente de PM, tá ligado? Não, rapaziada Eu... O nível de mente de PM que eu usei agora é impressionante Porque eu não sei... Nem eu sei como que eu consegui saber onde ele ia sair Na verdade, eu sabia Que eu vi ele saindo lá na frente Vocês vão ver aí Eu vou dar um zoomzinho aí pra vocês Vou tentar, né? Porque eu não sei editar muito bem pelo Adobe Premiere Ah, não, não Não, não Tá tudo escuro Ih... Ó o cara, tropa Escuro é o... É, vamos ver Faz isso aqui, ó Faz isso aqui Ah, esse aí, pô Até minha avó sabe fazer, ó Hummm Caralho Eu nunca acerto esse aqui Eu sempre passo o reto Por causa dessa data que a FPS é muito alta Ferrou, então, hein? Eu acho que eu tomei fuga, hein? É, já era, hein? Vou te perder Olha, rapaziada É, tô no tutorialzinho Como dá fica no Bob em 30 segundos aí, tá ligado? É porque ele acelerou o vídeo aí Aí ele diminuiu a velocidade do vídeo aí Parece que foi em muito tempo Aham Aham Rapaz Rapaz Perdi, hein? Não aguentei Ah, não, perdi não, pô Tá na bota Não, perdi, não Não, não Não Não, cinco minutos Não Mentira Eu tava te seguindo Faz hora, rapaziada Tava, aham Aham Agora é eu, então, né? É Então, só pra começar Vou cair lá em cima do prédio Quero ver você me pegar Calma aí Vou ver você que tem que começar Ah Você tá na manga Bora, velho Pô, então Vamos ver se é bom mesmo Eu quero ver se Você vai fazer fixe Você vai fazer fixe Vamos ver, vamos ver se Não Não consegui metar Ele errou 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 Mesma coisa aconteceu naquela hora Vou nem esperar você também Se eu falir Ah, não, não, não Sou mó baile, cara O pobre me meteu, mano O pobre me meteu Não, não O pobre me meteu É assim mesmo? Vai, pô, vou te esperar aqui Na HP Vai lá Olha lá, mano Tem que esperar ele ainda, mano O cara é foda, mano Tem que esperar ele Então acerta isso aqui, mano Isso aqui eu inventei há muito tempo atrás Só não sei se eu vou acertar Errou só por você Não é nem era esse Era pra bater ali E voar lá no shopping Mas não deu certo E olha lá ele me procurando, rapaziada Tudo cego Uhul Olha pra trás, besta Olha pra trás Encosta, encosta Ele deu, bate Só, pirou Toma Acertei nada Tem que arrumar um jeito de ficar aí em cima Olha, acertou Vamos cair na água Vamos cair Vamos cair Ai, vamos cair na água, então Aí logo o carro sobe Quase foi? Eu vou fazer uma nova aqui Eu não sei se vai dar certo Mas vamos ver Deu certo Ih, olá, olá Ih, bobão 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 Nossa, eu quase fiquei na Vou deixar ele me ver, não Sou besta Eita Toda vez meu PC trava Quando eu passo aqui, mano É algum bagulho do servidor É claro, mano Deixa eu lá aqui Pra 10 ou 10 É alguma coisa aqui que trava, mano Toda vez que eu passo aqui Meu PC trava Mas você perdeu, não perdeu? Se ferrou, hein Ó, ó Nossa, o pai tá amassando aqui na água Tá maluco Só fuga nova É, mesmo tempo 1x1 então, hein 1x1 então, hein Bora Bora pro CJ agora Vai começar Bora, rapaziada Agora o segundo round Rapaziada Vai sem ele ver Fechão Tá 1x1 Bora lá Vai, mete marcha 3 minutos, hein, rapaziada Segundo round Vamos ver Oh, não Eu sou Não Bora então Vai lá, vai lá Mete marcha E olha lá, cara Não sabe nem o que ele faz Ó Ó Vamos ver então Vamos ver então Não, vai fazer o que? Caralho Cês zica mesmo, hein, cachorro Caralho, cês zica mesmo, hein Caralho, cês zica mesmo, hein, mano Ainda bem que eu tô te... Nossa, minha câmera bugou Ainda bem que cê é ruim, vendo E eu tô atrás, hein Rapaziada, ele não foi muito longe, rapaziada Nem sabe que ele tá aqui Ele não vai muito longe Nem sabe pra onde ele foi, ó É, rapaz Infelizmente Mas eu sei Eu vi tu indo lá pra avenida, tá, pô Cê tem sorte que o meu carro deslizou lá E caiu em cima do prédio Agora é minha vez Vai lá pra LV agora Ah, então vem pra LV agora, pô Vamos ver o que eu achou fácil Só pra começar, né Já vai começar aqui, ó Vai começar Toma, toma, toma Toma, toma Toma, bom, bom, bom Bom, bom, bom Ó Então já vem Então já vem pegando já, fi Já vem pegando o macete, ó Ó, ó, ó Pega o macete Ai, calico Cê não pega, pô Cê não pega Porque nós não erra E olha lá embaixo, lá, o mocorongo Olha lá Vou pegar uma thumb aqui de cima É É É Sou do mal A thumb, 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 a thumb A thumb, ó A thumb, ó Ih, bobão E aí, que tá me sentado É, esconde aí, pô Dá pra ver Ó, ó, lá Peguei a thumb Que fodeu, hein Ih, caiu agora eu quero ver você fazer isso aqui e eu fiquei lá em cima enrolando ainda, só perdendo tempo nossa, errei esse aqui eu lancei em live quer que eu faça ela então? vou fazer com o play RPG básico fechou, mas mano toma cara, não, sua arrancada tá muito cara, não tem velocidade acho que tem não tem não nossa, mano, é só sincronizado aqui um atrás do outro, ó você esqueceu que eu tô a 200 fps, irmão? caramba, rapaziada tem um PG novo aqui em LS rapaziada, você é louco esse aqui é brabo, eu vou cair lá em cima do hotel nossa, mano já até sei o título eu vou colocar, rapaziada fuga do hotel GG, ganhei, então 3 a 2 nossa, dá muito pra cair lá em cima do hotel desempate agora, hein eu começo no desempate e esse cara, velho já vou começar já vou começar apelando essa aqui você nem conhece essa aqui você nem viu nunca viu vamos ver essa aqui eu fiz em live ao vivo isso aqui é brabo você cai aqui em cima ali fica parada ali em cima após você nunca viu essa aí, né não sei o que vai acontecer com isso aqui calma aí, pô eu sou mobilador, cara minha câmera buga na hora que eu caio no chão, cara ah, tô aqui, pô tô esperando eu não galantei oxe, eu voltei pra ele ver, pô eu vou fazer esse PG aqui eu vou acertar aqui só pra te humilhar, tá ligado? ai 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 é, mano, mentira, mano não te humilhar não vai lá ali, vai vou dar uma oportunidade pra você pronto, vambora agora oh, manobras e manobras e manobras vamos pular por cima de prédios, então ai, vou devagarzinho aqui pá, errei ó, ai, muito bom, garoto agora você vem e faz o seguinte aqui, ó vai cair em cima desse apartamento aqui, ó não deu certo, mas eu acho que dá pra cair tu acha que dá? dá pra bater aí e voltar pro daqui de cima dá pra cair nesse aqui, ó se liga não, não dá também eu tô mais demonstrando PG do que fazendo calma, deixa eu aumentar o grito no GTA, tá muito escuro tá bom, pô ai, lembra eu tô mostrando mais PG do que fazendo ai, ó, cadê tudo tá até a lado esquerdo teu aí atrás do seu lado hum, deixa eu ver não conheço muito PG aqui não, mas eu tô inventando uns aqui pra fazer tá, já começo com esse aqui já e muito ruim, não consegue é isso mesmo, já era rapaziada, fuga, perdeu tem uma fuga monstra que eu inventei aqui, ó, muito tempo atrás, ó, pronto, esse aqui aí cai aqui, aí bate aqui, né, bate aqui, faz aquela lá, é, já era fuga rapaziada aí, né, daqui, né, já pega velocidade aqui, é um comboio rapaziada, muito mal louco bom, você cai nessa boa vai rapaziada, mas eu vou fazer a mais fácil é 10 minutos, hein, mano. Ah, relaxa. Isso daqui você já vai descer. Isso, essa aí é a mais fácil que tem. Ah, mas deixa eu ver. É, mas pra que Deus? Tô machucando. Ô, vamos ver então, hein. Tô perdido, tô perdido. Tá perdido, cara. Não, cara, cadê o bagulho? Aí eu não sei, pra você que manja dos PG aí, não é eu. Aqui, eu acho que é aqui. Talvez sim, talvez não. É aqui mesmo, Deus. Ó. Caramba. Caramba, você erra e acerta e eu erro e erro. Ainda bem que você voltou, trouxa. Muito eu, velho. Esperar o erro, hein. Beleza, vambora. Dois minutos, hein. Dois minutos já? Já, pô. Não, você tá me ouvindo? Tô falando. Tá roubando, tá roubando. Tô não, velho. Aí vai fazer o que eu fiz aí, vai. Cair na água. Tem uma aí que dá pra fazer, pô. Você corta aí pelo meio aí e pula lá em cima, lá. Tô levando aqui. Tem uma base que tem. Vamos ver. Ele está maluco, rapaziada. Um minuto, hein, mano. Relaxa. Vai achando que eu tô fraco, tá? Ah, velho. Ele acertou lá em cima, cagado. É, cagado nada, filho. Mas é bom. Não, velho. Eu não tô pegando velocidade. Aí, aí. Olha lá, desculpinha. É, claro. A casa tá melhor pra mim, cagado. Tá nada, pô. Aí, eu sei que agora. Ah, quase que eu ia lá em cima do prédio ainda. Cê. Aí, vai. Achei, tô mesmo. Ah, tá ligado, filho. Vamos ver, então, se é desenrolado mesmo. Bora, filho. Eu sou brabo, mano. Bora, tô na bota. Colado, grudado, super bond. Durepox. Durex. Tô de durex. Fita crepe. Vamos, pô. Tô na bota. Ah, é claro. Não tá achando o que, pô. Bora, filho. Ele tá desenrolado. Pega nessa daqui, ó. Ah, vamos ver, vamos ver, então. Ah, errei. Caralho. Mas eu já tinha passado o tempo. Deu três minutos agora. Ah, não, mas aqui eu já dei. Não, deu nada, pô. Tô na bota. Não, deu nada. Não, não. A grudinha tava um minuto, cara. Fica aí, fica aí, então, pô. Fica aí. Espera aí, eu aí, pra você ver se eu não vou subir aí. Você tem sorte que o meu carro não tá subindo, mano. Você tem sorte. Você tem muita sorte, mano. Meu carro tá com... Não tá... Tá... Tá nerfado. Eu voltei pro mesmo lugar e você não viu. Passei atrás de você. Ah, eu sou cego agora, né, velho? Eu tô do seu lado. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo aí, ó. Ele deu empate. E não vou desempatar. Senão vai ficar um vídeo infinito aqui. Eu acho, né? Ele perdeu, rapaziada. Perdi não, pô. Tô te vendo. Ele perdeu, rapaziada. Perdi nada. Deu aqui, ó. Cheguei. Olha pra cima. Você tá no Burger King aí, parça. No Burger Shot.